Oi, oi, tá gravando? Ô Marquito, bora passar o som aí Marquito A galera do paredão aí Deixa o som topado Que é pressão mundial, viu? Passa o simbau, passa o simbau aí, passa o simbau Regula o agudo Deixa fininho Isso Agora minha caixa, cadê a caixa? Lapada de médio Isso aí, martelada, martelada Agora passa minhas abumbas, passa minhas abumbas Deixa no grau aí, deixa o som batendo redondinho Passando Marquito, paredão Meus amigos aí, as vans que tu é a verdade da notícia O homem é bom, o homem é espetacular Vamos passar o bumbo aí, vamos passar o bumbo Deixa o grave, deixa o grave Isso, bota pra bater redondinho aí, meu filho Bora Agora passa geral, passa geral Isso é WM ao vivo Tira o pé do chão Não para não que o povo quer dançar, Marquito Isso é WM, bebê Deu mole? É papo Vamos lá Assim, ó Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Que novinha é muito doida, senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a besta Nem foi no ouvido, canta aí minha filha, vai Essa daqui vai tocar no paredão de Marquinho, viu? Olha o Marquinho do Focus, tamo junto Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Puxa o sol, Marquito Puxa o sol, Marquito! É o shot mais gostoso do Brasil É pra meter dança Bota no paredão pra tu ver, rapaz Olha, parece que nem fala, parece que dá ideia Que novinha é muito doida, senta na ponta da peça Nem foi no ouvido e já tá me excitando a besta Nem foi no ouvido e já tá me excitando Eu que novinha é muito doida, parece que dá ideia Que eu senta na ponta da peça Que nem foi no ouvido e já tá me excitando a besta E nem foi no ouvido, vem essa mulher pra cá de novo, velho O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias Só cachega, 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 boca checa E só cachega, ah, 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 assim, ó Se só cachega, 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 boca checa E só cachega, ah, 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 assim, ó Se só cateca, 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 vou cateca e só cateca Se só cateca, 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 vou cateca e só cateca Ou se bora gente, não para não, não para não, aqui é tudo ao vivo Vem mais uma Melodias Amples, o Moral de Valença Bahia Chama na delícia, vem É mais um hit E hoje vai dar bom, sei que vai rolar Dá na minha mira, não vai escapar Tá que tá no clima, nós que vai mandar Se der mancado, o patrão vai cobrar E hoje vai dar bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai escapar Tá no clima, nós que vai mandar Se tu der mancado, o patrão vai cobrar O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, 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 carinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai sentar, 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 carinho Vai sentar, 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 carinho Porque o touro hoje vai fazer cliente Essa é pra tocar no palidão Vamos embora, Marquito É o shot mais gostoso do Brasil Aqui só toca hit E hoje vai dar bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tu der mancado, o patrão vai cobrar Hoje vai dar bom, sei que vai rolar Tá na minha mira, não vai escapar Já que tá no clima, nós que vai mandar Se tu der mancado, o patrão vai cobrar, viu? O bagulho aqui é louco e tu vai movimentar O bagulho aqui é louco e tu vai Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, 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 carinho Vai piranha, vai sentar por favor Vai me chamar de amor Vai senta, 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 carinho Senta, 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 carinho O que o touro hoje vai fazer cliente Isso é WM Deu vale, é suco, deu mole, é vapo, é vapo, é vapo Melodias Amplias, com moral de Valença, Bahia Isso é WM ao vivo Deu vale, é suco, deu mole, é vapo, é vapo, é vapo Vamos embora, puxa Marquito, escuta aí Ela tem 19, tá mó bebê, vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei, taquei o balde e preservei Preservei Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Perdi de vara, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Ela tem 19, tá mó bebê, vê se pode, quer se envolver Ano passado eu taquei, taquei o balde e preservei Preservei Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Leite quiete, toma banho de leite Perdi de vara, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Oi, acabou a água, toma banho de leite Melodia Samples, gravando tudo ao vivo Melodia Samples, o moral de Valença, Bahia Vem mais sucesso, chama na delícia ICWM rapaz, o shot mais gostoso do Brasil Em nome de Melodia Samples, o moral de Valença Que novinha doida, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra taça com um copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca porque o uísque tá tendo Que novinha doida, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra taça com um copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca Então senta, relaxa, vai, senta, relaxa Ela é um novinha com a roupa da bunda, quando ela fica louca ela fica abusada Vai senta, relaxa, vai, senta, relaxa Ela é um novinha com a roupa da bunda, quando ela fica louca ela fica abusada É tudo ao vivo Que novinha doida, ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra taça com um copo de uísque na mão Ela é um absurdo, demorou então vai vendo Hoje ela fica louca porque o uísque tá tendo Ela tá cheia de tesão Jogou a bunda pra taça com um copo de uísque na mão Hoje ela fica louca, demorou então vai vendo O uísque tá tendo, viu, joga aí vai Então senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava novinha com a roupa da bunda, quando ela fica louca ela fica abusada Vai senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava novinha com a roupa da bunda, quando ela fica louca ela fica abusada Vai senta, relaxa, vai, senta, relaxa Trava novinha com a roupa da bunda, se bora, Marteira Chama na matéria, meu filho, eita coisa boa Meu parceiro Nate, lá pra na brasa, bairro, restaurante, tamo junto Alô, lojinha do sucesso Meu parceiro Neo, aquele abraço Alô, ponto das cestas, bora vez, beijão minha filha É tudo ao vivo Melodias Amples, o moral de Valença, Bahia Aqui só toca hit, papai Vem mais uma, vem mais uma, é tudo ao vivo Eu tô trazendo um novo hit pra novinha da quebrada Que se garante na cama e capricha na sentada Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha 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 Eu tô trazendo um novo hit pras novinhas da quebrada Que se garante na cama e capricha na sentada Tô trazendo um novo hit pras novinhas da quebrada Se garante na cama e capricha na sentada Ela capricha na sentada, ela capricha Taco, 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 belação só na nova Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha, taco, taco, botação só na nova Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha na sentada, ela capricha Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha, taco, taco, botação só na nova Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha, taco, taco, botação só na nova Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha na sentada Abraça a minha galera, clica e net, tamo junto, bora Neto, bora Rafaela, Santana, beijão Melodias Amples, o Moral de Valença, Bahia Escuta aí, escuta aí, ó, aqui só toca hit rapaz, bora ICWM, gravando tudo meu parceiro, Melodias Amples, o Moral de Valença Eu tô invocado nessa danada Ao lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado nessa danada Ao lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Puxa o solo, Marquito! Bota o povo pra dançar, rapaz! Bora! Essa vai tocar na Paraty Atrevida, meu parceiro, o céu tá polêmico, tamo junto! Eu tô invocado nessa danada Ao lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado nessa danada Ao lado do gerador, ela tá jogando fácil Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai minha filha, canta! Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Meu parceiro Diogo, o som, parede a preto de luxo E pra te provocar eu passo todo te olhando Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Desce de prisão, subo deslizando E pra te provocar eu passo todo te olhando Vamos embora, Marquito! Bora encher o copo, bora tomar um aí, viu? Eita, coisa boa! Melodias Amples, o moral de Valença, Bahia! Chama na delícia, vai! Aqui só toca hit, rapaz! Não para não, não para não! O seu solo Marquito, CWM ao vivo, bora! Novinha, faz é mó tempo, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempo, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você, Dani? A garizanta do garim, só não pode se apaixonar Você é caro, mas ele diz, só não pode se apaixonar Você é caro, mas ele diz, só não pode se apaixonar Agora senta, agora senta, vai! Agora senta, agora senta, agora senta Gravando tudo ao vivo, meu parceiro, meu parceiro Melodias Amples, o moral de Valença Puxa, meu filho! Sofa, sofa! Novinha, faz é mó tempo, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempo, eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você, mulher? Meu parceiro Maguila Motoro, desesperado, tamo junto Alô, Barca Ri, faz meu parceiro, você é o cara Quê a Dani senta, 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 senta Sem parar Quê a Dani senta, senta, senta Sem parar Quê a Dani senta, senta, senta Sem parar E essa vai tocar na caixa Bob do Penga, viu? Tamo junto, meu parceiro Isso é WM ao vivo Melodia Samples, o moral de Valença, Bahia Aê, aê Solta a pancada que é tudo ao vivo Isso é WM, o shot mais gostoso do Brasil Vamos embora É tudo ao vivo, é tudo ao vivo Vem comigo assim, ó O WM deu papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar É o seguinte, vem assim, ó Minha vida é nada Ninguém tem nada com isso Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Ela vai fazer gostoso, agora toma, vem Toma, toma com a rapariga do bar Oi, toma, e toma, quero ver ela sentar Toma, toma com a rapariga do bar Vai tomando e vai sentando novinha, vem Em nome de Melodia Samples, o moral de Valença Manda abraço especial pros meus parceiros Kaique da Mídia, Jeff, um CD, tamo junto Alô, Alisson Lima, tamo junto, meu parceiro WM deu papo, ela vai ter que aceitar Se vir mandar na minha vida, eu vou correndo lá pro bar Minha vida é nada Ninguém tem nada com isso Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Eu vou tomar cachaça com a rapariga do bar Se a mulher me deixar, se a mulher me deixar Ela vai fazer gostoso e vai tomando assim, ó Toma, toma com a rapariga do bar Toma, toma, eu quero ver ela sentar Oi, toma, toma com a rapariga do bar Toma, mais uma vez assim, ó Vem Eu disse, toma Oi, toma com a rapariga do bar Toma, toma, eu quero ver ela sentar Oi, toma, toma com a rapariga do bar Toma, toma, quero ver Esse é o shot mais gostoso do Brasil Puxa, Martito Isso é WM Essa vai tocar no Puto Prada do meu parceiro Vini Júnior Melodias Amples, o Moral de Valença Bahia Melodias, ó, que é sucesso Vem chegando mais um hit aí, ó Pra você botar no seu paredão, na sua bombox No seu mini system, no porta-malas do seu carro Escuta aí, ó, que só toca hit, vem com o WM Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala umas coisas, o coração quer outra E aí cê perde a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é o motivo pra você errar de novo Escuta aí, ó Ouvi dizer que tua boca esqueceu Da minha boca Esqueceu, foi duvido Quando cê bebe umas coisas, me liga, feito louca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Isso é WM ao vivo E ouvi dizer que tua boca esqueceu Da minha boca, esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Ouvi dizer, foi porra Ouvi dizer que tua boca esqueceu Alô Corujão Minha mulher tá me ligando aqui, velho Quer saber onde é que eu tô Eu vou responder pra ela assim, ó Vem, ó Tô comendo água, mulher Tô comendo água Tô nem aí pro meu mundo pode acabar Eu tô comendo água Eu tô comendo água Tô comendo água Tô nem aí pro meu mundo pode acabar Puxa, Marquito Eita, pô Essa é pra tocar no paredão, bó É pra comer água, pra tomar uma Bora encher o copo, aí Isso é WM ao vivo, ô Melodias amplas O moral de Valença, Bahia Toma e shot, toma e shot Minha mulher brigou comigo Tá querendo me bater Diz que eu fui pra frutaria Culpado é você Ela tá pensando Que eu sou assim Que eu sou seu cavalinho Ela manda em mim Eu vou mandar uma mensagem Vou ligar pra ela Vou dizer pra ela Que pra casa eu vou voltar Quando o baile acabar Quando o baile acabar Ela me mandou mensagem Muito injuriada Ela tá dizendo Tá quebrando tudo em casa Eu vou responder pra ela Vou responder pra ela assim, Marquito Joga, venha, venha Eu tô comendo água, mulher Eu tô comendo água Tô nem aí pro meu mundo pode acabar Eu tô comendo água, mulher Tô comendo água Tô nem aí, você pode se lascar Vem Eu tô aqui no baile Vendo as novinhas Sentando, sentando, sentando Tando, sentando, sentando Vai no chão, mulher Vai no chão, novinha Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Eu tô comendo água Eu quero saber de nada, mulher Eu vou abrir até mais umas Congelada aqui pra cobrar, viu Oh, meu Deus do céu Bora Minha mulher brigou comigo Tá querendo me bater de cico Eu fui pra putaria Que eu vou em mim Mandou uma mensagem Muito injuriada Ela tá pensando Que manda em mim Que manda em mim Eu vou ligar pra ela Vou ligar pra ela Vou dizer que eu Só vou pra casa Quando o baile acabar Quando eu sair no cisco Vou sair no cisco hoje, vem Eu tô comendo água, mulher Tô comendo água Tô nem aí Você pode se lascar Eita, meu Deus do céu Tô comendo água, mulher Eu tô comendo água Tô nem aí Eita, embolei tudo aqui Joga baixinho, joga baixinho, mais Baixinho, vai Baixinho, baixinho Eu tô já também As duas doses de pitô aqui, olha Eu já tô Já não sei nem onde é que eu tô mais, velho Esse tecladista meu Botou alguma coisa na minha bebida, velho Tô aqui no baile Vem 10 novinha Sentando, sentando, sentando Senta novinha, senta Tô aqui no baile Vem 10 novinha Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Tô aqui no baile Vem 10 novinha Sentando Senta, senta, senta Senta, senta, senta Eu tô comendo água, Marquito Olha que eu tô comendo água mulher, tô comendo água Tô nem aí pro meu mundo pode acabar Eu tô comendo água mulher, tô comendo água Tô nem aí pro meu mundo pode acabar Puxa o solo Marquito, bora! Tá bom já, tá bom, dá hora de acabar que minha cabeça tá doendo aqui, já tô tonto Tá bom, tá bom Pedi pra parar, parou CWM ao vivo Chama Marquito Vamos embora, é sucesso CWM ao vivo, o shot mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó Fim de semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira e tô sem nem um centavo Meu discurso tá decorador Meu cartão é, não deu ruim, faço seu, depois eu pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Vem comigo Diga a mim com quem tu bebe que eu te digo se eu vou Se for na faixa tô dentro, se for pra racha tô dentro, se for pra racha lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Beber de graça é só pra quem tem o dom E chama na delícia CWM ao vivo aí Me dá pra especial, meu parceiro, NS Produções, Vala Nilcinho, tamo junto Fim de semana, eu tô quebrado Trabalhei a semana inteira e tô sem nem um centavo Meu discurso tá decorador Meu cartão é, não deu ruim, faço seu, depois eu pago Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Meu parceiro dela no celular, tamo junto Meu parceiro ainda mais brago, louco, tô estourado, vem Diga a mim com quem tu bebe que eu te digo se eu vou Mas chama alguém com grana, porque a minha acabou Diga a mim com quem tu bebe que eu te digo se eu vou Se for na faixa tô dentro, se for pra racha lascou Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Joga baixinho aí Gente, essa música fez sucesso na voz do WM, graças a Deus Pra você que não conhece o refrão, eu vou ensinar pra vocês É mais ou menos assim, ó Vem! Diga a mim com quem tu bebe que eu te digo se eu vou Mas chama alguém com grana, porque a minha acabou Diga a mim com quem tu bebe que eu te digo se eu vou Se for na faixa tô dentro, joga pra cima, vai Tá ruim, tá bom, tá ruim Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Tá ruim, tá bom, tá ruim, tá ruim, mas tá bom Beber de graça é só pra quem tem o dom Vamos embora! Um abraço especial pra toda a galera aí que curte o trabalho WM, viu? Tamo junto, galerinha, todos os divulgadores aí, aquele abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!